É diferente porque eu tô assumindo agora, né? Faltando 15 jogos, né? E os outros acessos eu comecei o trabalho, tá entendendo? Passando eu comecei, Santa Cruz eu comecei. Ah, o esporte, o esporte eu peguei e já tava encaminhado já. Aí eu peguei e foi quando a gente subiu também. O América sempre começando o trabalho, contratando, fazendo grupo, tudo isso. E aqui eu tô pegando mais da metade, né? Isso, porque a metade já foi. Então a diferença é essa aí. Agora, como eu falei agora há pouco, sempre acreditando, né? Porque não tinha sentido, não tinha porquê eu estar aqui agora, inclusive agora falando com vocês, ter assumido e aceito a proposta do Nautico, o convite. Se eu não tivesse na minha cabeça, é que o Nautico pode subir. Então eu estaria errado dentro daquilo que, conceito que eu tenho na minha profissão, né? A maneira como eu sempre trabalhei, eu estaria sendo errado. Então eu venho pro Nautico, nós chegamos, estamos aqui nos apresentando e o pensamento sim é esse e os jogadores não podem, nenhum deles, esquecer disso, que eles têm condições de que podem levar o Nautico pra Série A.